E aí Aqui é o vídeo dessa porra aqui ó Ai que delícia porra Cara esse jogo é muito comédia véi Ai que delícia porra O link desse jogo vai estar na descrição cara O primeiro gameplay vai ser essa porra aqui véi Bom então aqui ó O Z ele pula ó Dois vezes ele tá porra Ó aqui o Z ele pula Cuidado com ele Caralho véi Cara véi só banca essa porra cara Fizeram um Esse bagulho totalmente louco Pra quem quiser baixar tá na discussão Bom o Z pula Dois vezes ele Dois vezes ele Dois vezes ele Dois vezes perdendo X Ele dá um pulo duplo cara Cara véi Não para de rir se... não para de jogar essa porra aqui Não para de rir também cara Comédia ó Nosso objetivo é passar a missão Ai que delícia porra Ai que delícia porra Ai que delícia porra Ai que delícia porra Ai véi Olha só vou deixar ele pro chão só pra vocês verem o verro dele ó Olha só Ai que delícia porra Ai que delícia porra Será que a gente consegue? Vamos ver né Ai que delícia porra Ai que delícia porra Ai que delícia porra Cara não dá véi Depois esses dois aí com falta pra cacete Bom esse aqui vai ser o meu primeiro game play talvez Vamos ver né Espero que goste Ai que delícia porra Ai que delícia porra Ai que delícia porra Ai que delícia porra Ah véi Ah véi Porra que fios que fogo véi Acabei errando ali Não vai conseguir os 600 pontos viu Nosso objetivo é pegar essas margarina aqui ó Essa delícia aqui Ai que delícia porra Ai que delícia porra Ah também vou deixar pra vocês o link do vídeo original Pra vocês saber do que se trata Vou deixar o link do jogo pra vocês jogarem E o link E o link E o link pra vocês saber do que se trata Essa coisa aqui véi Isso é louco Cara isso aqui não dá pra jogar véi Porra véi Isso aqui não dá pra jogar cara O cara joga e depois começa a rir véi Daí não dá O cara joga essa porra aqui e começa a rir do nada véi Não tem como Ai que delícia porra Ai que delícia porra Vai deixar o louco né Ai que delícia porra Cara não tem como morrer isso aqui véi Ai que delícia porra Ai que delícia porra que delicia porra sai aqui de bengala ah é vei minha gameplay vai ser ai, cada gameplay vai ser meia hora ai então ta de boa né primeira gameplay aqui minha gameplay vai ser meia hora vou deixar louco nesse negócio que delicia porra ai cara esse jogo é muito comedia vei ai que delicia porra ai que delicia porra ah vei cada gameplay vai ser meia hora bom esse jogo aqui fizeram porque é uma paródia com esse gordão ai que vocês podem ver que é o gordão a falar que delicia porra que delicia porra cd eu quero fazer uma paródia e essas coisas aqui vei que só aqui que eu vou fazer muita parada mas é uma bom comedia aaaah cara quando bicho verra vei é engraçado pra caralho vei Quando vocês jogarem, vocês vão ver o que que é. Ai que delícia, porra! Ai que delícia, porra! Ah! Morri! Quando vocês verem, quando vocês jogarem o jogo, vocês vão saber como é direito mais ou menos. E quando ver o vídeo também. Não pare de rir, velho! Ai que delícia, porra! Ai que delícia, porra! Não, 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 não. Ah, porra! Ah, vai ver o que é porra do seu Facebook... Vamos lá? Não vai a essa porra aqui não? Cara, eu tô pra aí, velho. Ai que delícia, porra! Ai que delícia, porra. Mano, eu sou louco. Ai que delícia, porra. Vai, gordinho, vai, Jailson. É, o nome do cara é Jailson, é o pai da família. Cara, esse velho, esses berros que fazem muito comédia, porra. O cara que fez esse jogo aqui vai ficar de parada bem, porra, só para rir. Ai que delícia, porra. Ai que delícia, porra. Se tu tá de mau humor, velho, joga esse jogo. Tu vai cair na cargarada, porra. Se tu tá de mau humor, velho, joga esse jogo, cara. Tu vai morrer de rir. Só para rir com esse jogo. Já que a primeira gameplay é só meia hora só. Ai que delícia, porra. Então vamos lá então, né? Vem cá, Jailson. Vai, gordinho, porra. Ai que delícia, 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 porra. Quase consegui, velho. Quase. Gameplay aqui. As gameplay do jogo é... Como disse, meia hora. Qualquer jogo, porra. Gameplay, Gameplay, Gameplay. Gameplay, Gameplay, Gameplay. Até jogo de Xbox, por exemplo. Já vou e boto no canal. Pra mostrar pra vocês, né? Que além de detonar os jogos, eu tô mostrando duas dessas coisas. Eu tô mostrando vídeo de... De detonar os vídeos de vídeos, eu tô mostrando uma vez em um vídeo de aula também que eu vou voltar a fazer, porra. ... Ai que delícia, porra. Ai que delícia, porra. Esses corram, né? Esses corram, eu tenho que deixar o canal, mas... Esses corram, eu tenho que deixar o canal mais... Eu tenho que deixar o canal mais... ...elinho, né? eu to pegando a manha. Né porra? Eita porra. Ai que delicia porra. Ai que delicia porra. Ai que delicia porra. Ai que delicia porra. Eu sou louco nessa cara. Ai que delicia porra. Aqui o seguinte ó. Ai diabo. Vai. Cara não tem como não rir velho. Não tem como não rir desse jogo velho. Ai que delicia porra. Ai que delicia porra. Ai que delicia porra. Ai que delicia porra. Não original. Vídeo do Youtube pra vocês verem. Não original. Não original. É pornô isso aqui. É pornô gay essa porra. Ai que delicia porra. Vou deixar o link do Youtube pra vocês verem o que é mal comédia. A versão. E esse jogo aqui velho. Só para rica essa porra. Espero que no Youtube não lê direito de otorão né. Cara é maior comédia isso aqui velho. Ai que delicia porra. Ai que delicia porra. Cara é só para rir porra. Ai que delicia porra. Pula pula pula. Pula pula. Pula pula. Pula pula. Pula eu consegui não. Pula pula. Pula pula. Pula pula pula. Ai que de bengala. Cara velho. Quando eu vou no seguinte bengala aqui ele fode tudo velho. Porra. Que caralho. Pula pula. Pula pula. Ele morre. Não dos outros cara não. Vai perder né. Ai que delicia porra. Ai que delicia porra. Ai que delicia porra. Ai que delicia porra. Ah que delicia porra, pode deixar o louco Ah que delicia porra Ah porra, o carinha me pegou ali velho, delicia cara, você conseguiu 100, não 1400 Ai velho, pra quem tem que fazer o do que dá de ver o do que eu faço conto também porra Ah que delicia porra, que delicia porra Porra vai, tá foda em, cara, tá muito sinistro aqui velho, porra, ai que delicia porra Ah que delicia porra, ai que delicia porra Ah que delicia porra, que delicia porra Sai aqui de bengala Ah que delicia porra Ah não deu, acabei morrer pro perucudo ali velho, tá foda Quando ele vindo já temos que apertar duas vezes o pulo duplo Mas lá em baixo foda tudo, lá em baixo cara vem e mata a gente Ah que delicia porra Ah que delicia porra Vou deixar o louco na cara Ah que delicia porra Ah que delicia porra Ah porra Tá foda velho Ainda tenho mais 20 minutos pra gravar essa porra aqui Já que é gameplay né Gameplay no máximo 20, não 30 minutos Pois é melhor fazer gameplay só de... Essa é melhor só Ah que delicia porra Ah que delicia porra Vou deixar o louco Ah que delicia porra Não Ah Não Dá o cobrinha lá Não Tem trabalhado tá Brincão Não Eu consegui, eu consegui Ah que delicia porra Passa essa porra aqui, vou passar, vou passar aí galera O que que é isso velho? Pô velho, vou pegar 3200 pontos velho, cheguei mais longe, mais longe foi isso, vamos lá no novo. Pô velho, cai lá embaixo ainda cara, vai lá no novo, vamos conseguir né, vamos, vamos, não tá baixando, não tá baixando, passa, passa. Cara esse pedaço dele é muito comadinha velho. Ai que delícia porra, ai que delícia porra. Ah me pegaram ali porra, acabamos com a gente né. Ah mas estamos quase indo, falta é, o tempinho já, é 30 minutos. Ai que delícia porra, ai que delícia porra. Ai que delícia porra, ai que delícia porra. Ai que delícia porra, ai que delícia porra. Ai que do amor porra, ai que do amor porra. Ai que delícia porra, ai que do amor porra. Vai, vai, vai. Ah, vai, só porra o que eu mais não é, cara? Ai, que delícia, porra! Ai, que delícia, porra! Vou deixar o loco, né, cara? Ai, que delícia, porra! Pô, esse carinha cê me tá pegando agora, porra, vamos tentar passar, né? Gameplay tá muito zoada, esse primeiro gameplay tá muito zoada, cara. Ai, que delícia, porra. Ai, que delícia, porra. Ai, que delícia, porra. Ai, que delícia, porra. Tá sendo triste, hein? Ótima ideia, de vez, eu pular, vamos lá pra baixo, tá margarina, né? Uma ideia, vamos ver se é a opção. Esse mesmo, agora vai, 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 vai pra-pura, diabo. Isso é mesmo vei, de vez se pular no carinha, vamos pra baixo. Mas eu acabei pulando errado vei. Vamos fazer isso, vamos. Vamos lá então. Vamos lá. 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 só mais três minutinhos aí e acaba velho é meia hora, falta só mais três minutos vamo lá e tamo bene ai que delícia a porra ai que delícia a porra vai deixar o loco né esse cara ai que delícia a porra ai que delícia a porra ai que delícia a porra Céu cozudo. Gameplay no máximo meia hora, se passar um pouquinho não dá nada. Vamos lá então. Ai que delícia porra! 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 Não, não. Ai que delícia porra! Ai que delícia porra! Ai que delícia porra! Poliçal louco! Poliçal louco! Ai que delícia porra! Não cara! Nossa, a gente não pode trabalhar, mas a gente brinca um pouco né? Esse aqui é de begalatral de uma figa porra! Poliçal louco! Ai que delícia porra! Ai que delícia porra! Poliçal louco! Ai que delícia porra! Não cara! Não cara! Não cara! Tem trabalhado! Vamos? Ai que delícia porra! Ai que delícia porra! Poliçal louco! Ai que delícia porra! Bom, a gente está acabando por aqui. Se você gostou, dá um joinha, comenta o favorito, se inscreva no canal. Até mais e até mais.